E agora, mais uma música dos meus ídolos, dos travessos Cantem aí com você Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carentes Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa eu lá você seu namorado O resto o destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá dormindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá dormindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá dormindo Sorria que o prazer já vem vindo Não quero ver você tão triste assim Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Ah, ah, ah Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Porque você não cola do meu lado Esquece os rilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto o destino é quente Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá traçando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá traçando Dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Te filmando Já nem sei mais Meu coração não tá nem aí Resolveu se encantar De um jeito diferente Que medinho que me dá